Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bem vindo amado irmão, amada irmã ao canal orações e canções Quarta-feira, dia 4 de janeiro Hoje iremos refletir o Evangelho segundo João Capítulo 1, versículos 35 a 42 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, João estava com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo Jesus perguntou Que estáis procurando? Eles disseram Rabi, que quer dizer mestre Onde moras? Jesus respondeu Vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava E neste dia Permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois Que ouviram as palavras de João E seguiram Jesus Ele foi logo encontrar seu irmão Simão E lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus Olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamados Quefas Que quer dizer Pedra Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs No evangelho de hoje Dois discípulos de João Batista Ao ouvirem ele dizer Eis o Cordeiro de Deus Começaram a seguir Jesus Estes dois Dão início ao discipulado ao mestre E percebam, meus irmãos Que o desejo de conhecer ao mestre Fez que estes dois discípulos Ficassem com ele o dia todo O observando Se encantando ainda mais com ele Através de seu jeito simples E próximo André Um dos dois discípulos Com pouco tempo com Jesus Já tinha convicção em seu coração Que ele era o Messias E decide ir Até seu irmão Simão Para contar Quem tinha o encontrado E assim Para Simão Também participar deste momento Meus irmãos É importante lembrarmos Que os discípulos Que os discípulos seguiram a Jesus Depois que João Batista Disse Eis o Cordeiro de Deus E com estas palavras Os novos discípulos de Jesus Teriam que ter ciência Que o Cordeiro Era símbolo de sacrifício Nas oferendas Dos hebreus Ao Deus Javé E da mesma forma O Cristo Não seria diferente E assim Amados irmãos e irmãs Nós Seus discípulos Ao seguir o Mestre Também passaremos Por sacrifícios Para termos Uma vida santa Uma vida de renúncias Uma vida Às vezes Até de martírio Pois seguir ao Mestre Requer de nós Renunciarmos Às vontades próprias De queremos olhar sempre O eu primeiro E voltarmos O nosso olhar E trabalho Para o próximo Pois somos Iguais Na graça de Deus Membros Da mesma família De Cristo Eis aqui A condição De discípulo Do Mestre De ser como ele Se colocando A serviço E sendo o primeiro A pegar A própria cruz E mesmo Com ela nos ombros Ainda olhar Pelos irmãos E o seguir Simão Ao qual Jesus deu o nome De Kefas Que quer dizer Pedra Passou por esse processo Jesus o viu E o amou E Pedro Aceitou ser amado A ponto de derramar O seu sangue Pelo Mestre Mas não foi uma vida De martírio Foi uma vida De missão Uma vida De amor Esperança E paz A paz Do Cristo Pedro Levou tudo O que o Mestre Deu Para tantos Outros Ao qual Conseguiu evangelizar E hoje Pedro Tem as chaves Do céu Façamos Amados irmãos e irmãs Como os primeiros discípulos Tenhamos Fecundo Este Primeiro amor Que tudo Transforma E recria Em nossos corações Que assim seja Amém Inscreva-se no canal Deixe o seu joinha E compartilhe O Mestre nos chama Meus irmãos O sigamos De todo o coração Inscreva-se no canal No Legenda Adriana Zanotto